Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos à resolução da questão número 2 da prova do IME 2022, segunda fase. Na figura, encontra-se ilustrado um experimento em que um canhão preso ao bloco efetua um MHS na região sujeita ao campo magnético constante, disparando horizontalmente e continuamente um feixe de elétrons. Nele, observou-se que nos momentos em que o bloco está com a maior energia cinética, ora os elétrons colidem ortogonalmente com o anteparo, ora colidem frontalmente com a traseira do canhão após tangenciarem o anteparo. São dadas a velocidade relativa de disparo do feixe de elétrons em relação ao canhão, a constante elástica da mola, a massa do conjunto, a carga do elétron, a massa do elétron, a distância entre o canhão e o anteparo. Ele quer saber a amplitude de oscilação do bloco para que o experimento seja viável em função de V, M e K. Então pessoal, antes da gente fazer a letra A, vamos tentar entender o que significa as duas possíveis trajetórias que esse elétron pode fazer. Então vou chamar aqui de primeiro caso, é quando ele colide perpendicularmente com o anteparo. Então se o anteparo estiver aqui, os elétrons eles fazem essa trajetória e aí para colidir dessa maneira eles têm que percorrer um quarto da trajetória. Então eles saem daqui e eles colidem aqui perpendicularmente. Como é que eu sei que é um quarto da trajetória? Porque, bom, primeiro a trajetória é um movimento circular depois que eles abandonam o bloquinho, já que eles vão estar sob a ação de um campo magnético uniforme. Eu nem sei se está para cá mesmo, tá? Botei para a direita aleatoriamente, mas a trajetória vai ser algo desse tipo, em que o raio da trajetória é exatamente o valor dessa distância D. No segundo caso, como agora ele vai tangenciar essa superfície, então ele vai ter que fazer essa trajetória assim, e voltar para trás do do objeto. Então ele vai partir daqui, vai dar a volta e vai chegar do outro lado aqui. Por isso que ele fala que ele chega na traseira do objeto aqui. E aí, ao falar essa traseira, ele está dando duas informações para a gente. A primeira informação é o tamanho do raio, que agora esse pedaço daqui todo é o diâmetro, então é duas vezes o raio é igual ao D. E a segunda informação é que, como ele tem que bater exatamente na traseira do bloco, do canhão, né, de onde ele partiu, significa que o bloco estava aqui, ele foi até lá no máximo e voltou para cá. Aí ele pode ter feito isso de várias maneiras, né? Ele pode ter ido e voltado depois, ele pode ter ido mais uma vez e voltado depois, ou seja, ele tem uma relação temporal aqui com a trajetória do movimento circular e o MHS. Vai ter uma relação dessa que a gente vai usar em algum momento. Vamos deixar isso aqui em off. Bom, e o que significa ele ter a máxima energia cinética? Significa que ele está bem no meio da trajetória. Então aqui é o zero, aqui é a máxima de amplitude, aqui é a mínima amplitude, finge que essas distâncias são iguais. Então ele está exatamente no ponto em que a energia potencial é igual a zero, né, o x é igual a zero. Então vamos supor que ele parta daqui com uma velocidade v e ele tem uma, a velocidade relativa dele, né, em relação ao canhão e a gente tem embaixo ainda a velocidade do bloco, que é a velocidade do MHS. Se nós acharmos esse VB, a gente pode usar a conservação da energia para poder encontrar o valor da amplitude, né, porque aqui toda energia cinética se transforma em energia potencial. E no segundo caso, ele vai ter a velocidade V para frente ainda, que ele é arremessado com V, só que o bloco vai estar andando para trás com velocidade VB. Então no segundo caso, a velocidade com que ele parte para fazer a trajetória circular, é V menos VB. E só para ver se a gente marcou, né, a trajetória no sentido correto, se o movimento está para a direita e o campo magnético está para dentro do quadro, pela regra da mão direita, de fato, a força vai estar para cá. Força magnética, no segundo caso também, né, força magnética. Então vamos lá. Então no primeiro caso, ele parte com velocidade V, velocidade do elétron, chamar de V1, é V mais VB. E no segundo caso é V menos VB. E a gente sabe também que o raio da trajetória é MV sobre QB. Aí esse raio aqui no primeiro caso é igual a D e o raio aqui no segundo caso é igual a D sobre 2. Vou chamar de linha aqui para não confundir com o de cima. Aí repara, pessoal, que aqui aparece M sobre QB, M sobre QB, a carga é a mesma, né. Os D aqui também são os mesmos. Então a gente pode fazer uma relação direta das velocidades, fazer um sisteminha aqui, ó, que vai ficar. E a segunda equação que vai ficar. E aí se nós multiplicarmos essa equação aqui por 2, ela fica exatamente igual a de cima. Então vou igualar essas duas agora. Com isso a gente chega que a velocidade do bloco é V sobre 3. E aí por que que esse resultado, ele é muito importante? Porque agora, para fazer a letra A, nós vamos usar a conservação da energia. Toda a energia cinética na posição central, que é a energia cinética máxima, ela se transforma em energia potencial elástica lá no extremo da trajetória, que é quando o X é igual à amplitude. Então nós vamos ter M, V do bloco ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, é igual a K ao quadrado sobre 2, que é a energia potencial. Vou cortar esse 2 aqui. Então a amplitude, ela vai ser, tira a raiz quadrada, né, V do bloco, raiz de M sobre K. Aí repara que o V do bloco, ele não foi dado. Na verdade, o que foi fornecido é o V. Então por isso que a gente teve que fazer essa conta antes. V sobre 3, raiz de M sobre K. Então tá aqui a resposta da amplitude, essa letra A. Letra B. O ângulo de impacto entre o anteparo e os elétrons disparados quando o bloco estiver com velocidade nula. Ou seja, quando a velocidade for o próprio V. Então imaginem que essa daqui seja a trajetória do elétron. Ele vai partir daqui com velocidade V. E aí vai atingir aqui o anteparo com um certo ângulo que a gente vai ter que calcular. Então esse aqui é o raio da trajetória. Essa distância aqui que sobrou é D menos R, esse pedacinho daqui. E aí nós precisamos encontrar esse ângulo θ. Porque esse ângulo θ é esse mesmo ângulo que tá aqui. E aí pra achar esse ângulo θ, a gente vai achar o raio dessa trajetória. Lembrando que R é Mv sobre Qb. Dessa vez é o próprio V, né, já que a velocidade do bloco é igual a zero. Só que a gente já aprendeu do primeiro e do segundo caso. Escolhe, por exemplo, essa equação aqui. Que V mais Vb é Qbd sobre M. Só que o Vb é V sobre 3, né? Então isso aqui vai dar 4V sobre 3. Então repara quanto vale Mv sobre Qb. É 3d sobre 4, que é exatamente esse valor daqui que a gente tava procurando. Então esse é o raio da trajetória. Então agora você pode achar esse θ. Porque quem é o cosseno de θ? é d menos r sobre r. Só que como r vale 3d sobre 4, você tem esse valor daqui. Então d menos r é d sobre 4 sobre 3d sobre 4. Isso é 1 terço. Então aqui já tá a resposta, né? É o ângulo θ, é o arco cosseno de 1 terço. Como ele não deu nenhuma informação pra você fazer essa conta, isso daqui já seria a resposta. Se você colocar na calculadora, na hora da prova eu sei que não pode, né? Mas só pra você ter uma estimativa aí do resultado. Isso vale cerca de 70 graus. Letra C. A densidade de fluxo magnético do campo B para que o experimento seja viável em função de E, M, V e D. Pessoal, essa daqui já tá pronta, né? É só você usar, por exemplo, esse resultado em azul. Isso já tem o valor do B ali. Então o B vai ser 4MV sobre 3QD. Aí é só ajustar as letras, né? Porque ele chama o Q de E e o M de ME, né? M do elétron. Então a resposta já vem diretamente dos itens anteriores. A letra D. Os possíveis valores de D em relação a VMK imposto pelo tempo de viagem até que o choque frontal com a traseira do canhão. Então a ideia aqui é a seguinte. Pra haver esse choque frontal, o objeto, ao realizar o movimento circular, ele tem que acompanhar o MHS. Então, ó, vamos supor que o MHS comece aqui, ele vem até aqui, e no máximo até aqui. Então pra que ele complete uma volta e colhida ainda com esse ponto, o objeto tem que ter ido e voltado. e ele faz essa trajetória daqui dele, é meio período. Só que ele também pode ter ido até aqui e voltado. Ou seja, ter dado uma volta. Ou ter ido mais uma e voltado. Ter feito 3 períodos sobre 2. Ou ter ido e voltado. Ou seja, você percebe que o tempo, o período, né, do movimento circular, vamos chamar de T do MCU, tem que ser um múltiplo inteiro, N é um número inteiro, de metade do período do MHS. Então N é um número inteiro. Essa é a ideia. Só que quem é o período do MCU? Vamos lá. Você pode calcular com a circunferência, né? Então é 2πr sobre a velocidade. Aí lembra que essa é a segunda velocidade, que é o V menos VB. O R a gente chamou de R'', né? Que é metade do D. E quem é o período do MHS? Eu vou estar o N sobre 2 aqui destacado. Período é 2π raiz de M sobre K. Como ele pediu em função do K, né? Eu vou usar a fórmula tradicional do período. Então eu vou cortar o 2π aqui. Aí o R' ele vale D sobre 2. O V menos VB, né? Que é V sobre 3. Então isso vai dar 2V sobre 3. D sobre 2 sobre 2V sobre 3 é igual a N sobre 2 raiz de M sobre K. Com isso, o D cortar um 2 aqui ele vai ser N vezes 2V sobre 3 raiz de M sobre K. Então por isso que tem várias respostas possíveis, né? Porque ele tem que ser um múltiplo desse valor aqui. Esse valor é o valor fixo, né? E aí ele tem que ser um múltiplo desse valor fixo. Então essa é a questão número 2. É uma questão trabalhosa, longa, não é uma questão muito difícil, por quê? Você sabe com certeza realizar o movimento circular com força magnética, uma coisa bem comum. Você sabe os pontos do MHS que ele está falando. Pode ter alguma dificuldade em saber a ordem das contas a serem feitas. Eu mesmo, quando estava fazendo essa questão a primeira vez, eu demorei um pouquinho a entender que eu tinha que fazer esse primeiro e segundo caso para extrair a velocidade. E aí só depois fazer a questão do jeito que ele pedia. Então isso acabou me tomando algum tempo na hora de elaborar a solução, que seria o tempo talvez que você tivesse que levar na hora da prova para colocar todas as informações em função dos dados que foram fornecidos. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Para frente engenheiros militares Trabalhemos com toda a união E a pureza dos tempos escolares No fiel cumprimento da missão E aí E aí E aí